Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por acaso você quer deixar o seu ambiente de desenvolvimento do deve-se mais mais em modo escuro e não sabe como? Bem, esse vídeo então é pra você, vamos lá? Para todos aqueles que estão chegando agora no nosso canal, eu sou o professor doutor Gustavo da Vicicópolis de Carvalho e seja muito bem-vindo à Academia Inovar, onde falamos principalmente sobre conhecimento e inovação. Considere aí também se inscrever, deixar o like no vídeo e acompanhe também as nossas playlists sobre outros assuntos como programação no deve-se mais mais, bem como programação também em outras linguagens. Sem mais delongas, vamos então para o nosso vídeo. Provavelmente o seu ambiente de desenvolvimento deve ser mais mais quando você abre aí pela primeira vez, ele está neste formato aqui, bem claro, até no tema clássico do Windows. E nós temos dois locais para configurar então aqui para tornar o deve-se mais mais no modo escuro. O primeiro deles a gente vai vir aqui em opções do ambiente, environment options. E aqui nós vamos na guia aparência, appearance. E aqui nós temos os diferentes temas que nós podemos escolher. Windows Classic, Windows 10. Eu vou colocar aqui este Black Pearl, um preto pérola, traduzindo literalmente. Vou clicar em ok e nós vamos perceber aqui que ele deixou o ambiente aqui, neste formato mais escuro. Porém, a nossa janela aqui do editor continua no tema clássico, digamos assim. E para mudar essa janela, a gente vem aqui também. A gente vem em opções do editor, então clicando aqui, o anterior foi aqui em cima, agora opções do editor, editor options. E aqui a gente vem em colors, na terceira guia aqui, guia colors. E de maneira geral, a minha sugestão, aqui nós temos várias configurações aqui para mudar as cores. A minha sugestão é a gente escolher aqui os temas pré-definidos. Então a gente pode mudar aqui, por exemplo, para um tema Matrix. E a gente consegue visualizar como é que seria aqui no editor essas cores. Temos este aqui, Obsidian, que também é uma cor mais escura. Este Oblivion também é agradável, é escuro, mas é agradável. Nós temos uma cor aqui de Hacker, esta aqui. Se você está iniciando e quiser impressionar os colegas, os familiares, deixar o computador aí no formato de Hacker, essas cores clássicas aí que também lembram o Matrix, também são bem divertidas. Eu gosto também do Visual Studio Dark, que ainda que seja um tema escuro, as cores, né, elas são leves, digamos assim, para você trabalhar aí durante muitas horas, tá, no Deve-se-mais-mais, enquanto você programa. Então eu vejo que é uma cor clássica aqui, escura e agradável, tá, para a gente programar. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, de aprender como que nós editamos aí o nosso tema. E deixem aí um comentário, qual que é o tema que vocês têm utilizado aí para programar no Deve-se-mais-mais. Quais são os estilos aqui, os temas que vocês acham mais agradáveis, aqueles que vocês gostam mais. E também, né, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e acompanhem aí os nossos vídeos, principalmente aí nas nossas playlists, como a nossa playlist de programação aí, inclusive para o Deve-se-mais-mais. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho